Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês a respeito dos lança-foguetes. Nós sabemos que, com o lançamento da Renegados do ano passado, essa classe de armas pesadas ganhou os holofotes e era considerada uma das melhores opções para alto dano. Mais de um ano se passou, e embora elas não tenham mais a proeminência das temporadas passadas, elas ainda são armas constantes, principalmente nas atividades de endgame. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês os valores dessas armas, para a gente ver se os lança-foguetes de fato ainda são uma boa opção e se eles têm lugar dentro do meta. Para fazer esse teste, nós vamos comparar duas armas, que são as escolhas mais comuns, o Insônia, que é obtido na Cidade Onírica, e também o Mal Presságio, que é o lança-foguetes da Artimanha. Em ambos os casos, nós teremos a vantagem Bomba de Fragmentação. Foguetes liberam bombas de fragmentação na detonação. Essa vantagem é considerada praticamente uma necessidade para aumentar o dano a ponto dessas armas se tornarem competitivas. Além disso, eu também trago aqui a bobina de Wardcliffe, que é uma arma exótica, e também uma escolha muito comum dos jogadores. Começando então com o Insônia, o que eu tenho aqui é praticamente considerado o God Roll, e ele inclui Cápsula de Impacto, dano aumentado em acertos diretos, e aumenta também a estabilidade, preparação de campo, reservas de munição aumentadas, recarga, guarda e prontidão mais rápidos quando agachado. E finalmente, como eu já citei, a Bomba de Fragmentação. O primeiro teste que nós vamos conduzir é para descobrir o valor do Cápsula de Impacto. Lembrando, ele aumenta os seus acertos diretos. Então esse aumento só vai acontecer no dano de impacto, não da explosão. Então primeiramente, sem a vantagem, o valor de impacto que nós recebemos no míssel é de 7.053. Realizando agora o teste com o Cápsula de Impacto, esse valor sobe para 7.758. É um aumento exato de 10%. Então agora vamos testar o valor total de dano do Insônia, utilizando o Cápsula de Impacto e também as Bombas de Fragmentação. O dano aqui será dividido em três valores, Impacto, Explosão e os Fragmentos. Então para o Impacto, nós temos um valor de 7.758. Para a Explosão, 24.713. E para os Fragmentos, são seis deles, um valor de 824 cada um. Isso nos dá um total de dano a cada disparo de 37.415. Passando agora para o Mal Presságio, aqui nós temos também uma rolagem muito popular, que é com o Módulo Rastreador, adicionando a capacidade de rastreamento a foguetes, rastreamento fixado aos alvos, ao mirar. E também, claro, Bomba de Fragmentação. Os valores do Mal Presságio são no Impacto, 7.053, na Explosão, 24.713, nos Fragmentos, 824, e são seis deles, para um valor total de 36.710. Na verdade, a única diferença no dano dessas duas armas é justamente o Cápsula de Impacto que o Insônia tem. Vale lembrar, entretanto, que existe uma diferenciação de função. O Insônia tem um raio de explosão muito maior, mas dispara mais lentamente, com uma taxa de disparo por minuto de 15. Já o Mal Presságio tem um raio de explosão menor. Ele poderá fazer uso do Módulo Rastreador, para então mirar em alvos mais distantes e não perder o seu disparo. E também a taxa de disparos por minuto dele é 25, então um pouco mais rápido. O que faz com que, já que eles têm valores tão próximos, seja apenas uma escolha da atividade ou da função que você quer dar para essas armas. Vamos testar agora também a bobina de Wardcliffe, e ela vem com a vantagem Cientista Maluco. Esta arma dispara uma Saraivada de Foguetes. Ela tem também o autocarregador mecanizado. Esta arma recarrega automaticamente na coleta de munição. Então, primeiramente, falando um pouco sobre essa propriedade no carregador, Esta pode ser uma vantagem bem útil, quando você disparar com ele e o seu carregador ficar vazio, se você passar sobre uma munição pesada, ela vai automaticamente ser recarregada, permitindo então que você dispare novamente. Mesmo que ela esteja guardada, se você passar sobre uma munição pesada, ela também vai recarregar a arma. Agora, testando os valores dela, a coisa fica um pouco mais complicada, já que existem muitos valores aparecendo na tela, mas pausando frame a frame, o que eu consegui são 7 valores de dano de 4572 e 7 valores de dano de 327. Isso nos daria um total de 34.293. E a conclusão que a gente vê aqui comparando o desempenho dos outros dois lança-foguetes com a bobina de Wardcliffe, é que ela é uma arma mais focada em lidar com múltiplos oponentes, ou, claro, a maior utilidade para ela, e tenho certeza de que muitos de vocês já se frustraram com isso, mas é no Crisol, onde ela é uma das melhores opções de armas pesadas dentro do jogo. E claro, para a gente saber se essas armas ainda são eficazes, a gente tem que comparar elas com o meta atual. E nesse caso, as armas pesadas que estão sendo mais utilizadas são os lançadores de granadas. Então, rapidamente, os valores que a gente obtém com o Amor e Morte, que é o lança-granadas obtido na Lua, no impacto, 6.653 e na explosão, 13.620, para um dano total de 20.273 por disparo. Então, os lança-foguetes conseguem quase o dobro de dano em um disparo único. E também o raio de explosão deles é muito maior. Mas existe outro teste importante aqui, que é o teste de DPS, de dano por segundo. Como que essas armas conseguem sustentar o dano delas para lutas mais longas, como os chefões das incursões. E a maneira que eu realizei esse teste é cronometrar a partir do momento que o primeiro impacto causa dano, até o último impacto que elimina o oponente. Eu também estou utilizando a barricada aliada do Titã como uma maneira de aumentar a velocidade de recarga das armas, já que isso, ou algo similar, seria utilizado dentro de uma incursão. Então, primeiramente, com o lança-granadas Amor e Morte, o tempo que eu levo para matar o meu oponente é de 5 segundos. Utilizando agora o Insônia, esse tempo sobe para 7 segundos. Então, embora aqui, nesse pequeno espectro de tempo, a diferença seja de apenas 2 segundos, isso na verdade representa um aumento de 40%. Então, numa corrida de DPS, os lança-granadas têm um desempenho muito superior. Para responder a pergunta que é, o motivo do vídeo, sim, essas armas ainda são viáveis. Embora eles percam facilmente para os lançadores de granada, no caso de alvos únicos, eles complementam muito bem todos os demais estilos, lidando com grupos de inimigos, ou danificando múltiplos oponentes com um único disparo. Além disso, o dano individual dos disparos é bastante alto. Então, essa diferença pode ficar aparente apenas nas atividades de mais alto desafio. Um contraponto para os lança-foguetes pode ser a pequena reserva de munição que você tem. Então, a vantagem em preparação de campo ou mods que aumentam a sua capacidade de munição e de coleta dela podem ser uma boa opção. E também no Crisol, eles são uma excelente escolha devido ao amplo raio de explosão e ao alto valor de dano. Por enquanto é só, meus amigos. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos.